Pra mim você é ex, tensão eu dou por vez Mais amor pro meu filho vou dar sempre e toda vez Pra mim você é ex, lixo que você fez Mais amor pro meu filho vou dar sempre e toda vez Você vai pagar bem caro pelo que eu sou feliz Ô coisa ruim esse tal de ex, tô complicando a situação Quem sabe que isso é nosso vidrão Acha que era dona da situação Que é porre e perdeu pelo garotão Mas não há primão dessa tal dimensão Chicário, pique, 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 sorrisão Pra mim você é ex, tensão eu dou por vez Mais amor pro meu filho vou dar sempre e toda vez Pra mim você é ex, lixo que você fez Mais amor pro meu filho vou dar sempre e toda vez Pra mim você é ex, tensão eu dou por vez Mais amor pro meu filho vou dar sempre e toda vez Pra mim você é ex, lixo que você fez Mais amor pro meu filho vou dar sempre e toda vez Você vai pagar bem caro pelo que você fez Ô coisa ruim esse tal de ex, tô complicando a situação Quem sabe que isso é nosso vidrão Acha que era dona da situação Que é porre e perdeu pelo garotão Mas não há primão dessa tal dimensão Chicário, pique, 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 sorrisão Pra mim você é ex, tensão eu dou por vez Mais amor pro meu filho vou dar sempre e toda vez Pra mim você é ex, lixo que você fez Mais amor pro meu filho vou dar sempre e toda vez Pra mim você é ex, tensão eu dou por vez Mais amor pro meu filho vou dar sempre e toda vez Pra mim você é ex, lixo que você fez Mais amor pro meu filho vou dar sempre e toda vez Gustavo Remix Oficial